Olá, tudo bem? Velocamente um filme Robocop, ou Policial do Futuro Um filme de 1987, um filme de ficção e ação Um filme que eu curto muito, assistir esse filme demais É um filme muito bom Tem 4 filmes do Robocop O primeiro filme foi de 1987, Robocop, Policial do Futuro O segundo filme é de 1990, Robocop 2 O terceiro filme foi de 1993, Robocop 3 E o quarto filme foi de 2014, Robocop 2014 Tem 4 filmes do Robocop, uma franquia muito legal Robocop, o Policial do Futuro Sinopsis Em uma destortite distópica é dominada pelo crime Um policial ferido terminalmente retorna à vida Como um poderoso cyborg Assobrando Assobrado Por memórias antigas O filme Robocop, o Policial do Futuro Custou 13 milhões para ser feito Custou 13 milhões O filme arrecadou 53 milhões nas militares Comunas Robocop, o Policial do Futuro O filme teve crítica positiva 91% no site Rotamatois Críticas muito positivas de 91% no site Rotamatois Site Crítica O filme ganhou prêmio em 1988 O Oscar venceu na categoria de melhores efeitos sonoros O filme ganhou o Oscar em 1988 Melhores efeitos sonoros O filme foi indicado a vários prêmios também O filme venceu o prêmio Saturno de 1988 Na categoria de melhor diretor Melhor filme de ficção científica Melhor maquiagem Melhores efeitos especiais Melhores roteiros Ganhou o prêmio Saturno de 1988 Robocop O Policial do Futuro Uma franquia de Tem vários filmes Filmes que eu gosto muito de assistir Esse é um filme que eu assisti demais Passava na Rede Globo É isso É muito legal esse filme É um filme de ficção científica Ação Até a próxima Tchau Curte aí Até a próxima